CAPÍTULO 170 CONCORRÊNCIA DESLEAL Após os guardas intervirem e encerrarem as lutas à praça, Tommy, Chironi e os jovens do clã da graça receberam apenas uma advertência verbal. Yundo, que tinha acabado de conversar com Zaltian, foi até os seus companheiros de clã e tentou ajudá-los no que podia. Enquanto Yundo tentava ajudá-lo, um dos jovens do clã da graça, aquele que Zaltian tinha salvado do chute do Tommy, ficou olhando para a silhueta de Zaltian enquanto este sumia, e disse, Yundo, nós realmente desperdiçamos o nosso potencial. Yundo estava preocupado em tratar os ferimentos do jovem, mas acabou ficando curioso por causa das inesperadas palavras do seu amigo. Yussef, por que você disse isso? Yussef, olhou para as suas próprias mãos, e respondeu, você viu o que aconteceu? Aquele cara. Ele usou apenas uma técnica de aprimoramento corporal, mas foi capaz de receber o ataque mais forte do Tommy e sair ileso. Yundo, por sua vez, fez uma expressão chateada e tentou consolar o Yussef, eu venho dizendo isso há muito tempo. O nosso clã se focou apenas na medicina e na alquimia enquanto negligenciava a verdadeira força que há em nossos corpos. Yussef continuou com a expressão abatida, e falou, no fim, depois de tudo o que estudamos e vivemos, a medicina e a alquimia, que sempre foram o orgulho do nosso clã, ficaram obsoletas e nós não sabemos sequer como nos defender. Yundo respondeu, eu sei. Nós realmente fomos acomodados e, na primeira e única vez que o nosso conhecimento falhou. Nós fomos jogados ao abismo no qual estamos atualmente. Yundo, eu queria ter te escutado antes disso e treinado com mais vontade. Se eu pudesse voltar atrás, Yussef falou num tom impotente. Ele realmente se sentia um inútil. Yundo, por sua vez, acenou com a mão direita, a fim de impedir que Yussef concluísse a sua fala, e disse, não se puna. Você não é o culpado e nem será o salvador do nosso clã. O caminho marcial não é fácil, principalmente para o nosso clã, que não tem nenhuma técnica marcial exuberante. Eu, que sempre treinei e persegui o sonho de trilhar esse caminho, ainda sou considerado fraco comparado aos outros da minha idade. O nosso clã tem sim a chance de trilhar esse caminho, mas nós temos que ser realistas e admitir que isso não acontecerá nesta geração. Yussef, nós somos uma geração perdida e, talvez, o nosso clã acabe junto conosco. Yundo, não diga isso. Uma outra geração virá. Isso tem que acontecer. É por isso que nós não podemos desistir e devemos criar uma boa base para que a nova geração possa crescer e prosperar. Yussef, com exceção só ancião Namuk, os outros anciãos e adultos do nosso clã estão todos mortos. Eles eram os nossos mentores e as mentes mais brilhantes do nosso clã. Os seremos capazes fazer sem eles. Yundo, crescer Todos nós devemos crescer e assumir as rédeas das nossas próprias vidas. Qualquer uma das nossas futuras conquistas dependerá apenas de nós mesmos. Assim que Yundo terminou de falar aquilo, Yussef se lembrou de Zaltian e, com um certo tom de inveja, perguntou, Yundo, por que o caminho marcial é tão injusto? Por que existem essas pessoas que nasceram para brilhar? Yundo entendeu a frustração do Yussef, mas ele discordou com a cabeça e falou, você está errado. É claro que existem pessoas que nasceram abençoadas, com um talento acima do normal, mas também existem pessoas que arriscam as suas vidas diariamente a fim de se tornarem mais fortes. Por mais difícil que pareça de acreditar, o caminho marcial é justo, e aqueles que não se arriscam e não se esforçam, não avançarão. Talvez, aquele jovem tenha simplesmente nascido como alguém talentoso, mas, com certeza, ele perdeu várias noites de sono e treinou incansavelmente. Contudo, sempre haverá a possibilidade de ele ter nascido como nós, sem talento algum, mas com uma determinação inabalável e uma enorme força de vontade. Enquanto isso, Zaltian, que já estava bastante afastado da praça, se dirigiu à sede dos salvadores, a fim de ver, com os seus próprios olhos, como era o funcionamento daquele lugar. Assim que entrou no prédio, Zaltian se deparou com um imenso salão, lotado de pessoas. Nesse salão, haviam diversas prateleiras de armas e amostras de pílulas. Lá dentro, as pessoas pegavam e analisavam diversos itens enquanto um dos salvadores os acompanhava. Olá, meu jovem! Em que posso te ajudar? Rapidamente, um dos funcionários da loja recepcionou Zaltian. Olá, eu só vim para olhar algumas coisas. Zaltian respondeu. Imediatamente, o vendedor sorriu e disse, e o que seriam essas coisas? Nós temos as melhores armas, pílulas e medicinas de Turu. Como eu disse? Eu vim apenas para olhar. A fama deste lugar já se espalhou para bem longe daqui e eu não queria perder a oportunidade de conhecê-lo. Zaltian falou enquanto sorria. O vendedor acenou com a cabeça e respondeu, fique à vontade. Se algo houver algo que lhe interesse, eu estarei aqui. Zaltian acenou de volta e caminhou pelo salão. Durante alguns minutos, Zaltian agiu como um verdadeiro entusiasta e admirou quase tudo o que via. Contudo, desde quando ele colocou os pés naquele prédio, o sentimento de estar sendo observado ficou martelando dentro dele. Também, quando Zaltian viu as amostras das pílulas que ele tinha dado a Yeang para vender, ele percebeu o porquê dos salvadores não terem concorrentes. Filhos da mãe, Zaltian murmurou enquanto olhava para as palavras, que diziam, promoção, metade do preço. Todas as pílulas da fúria, pílulas da leveza, pílulas de reforço espiritual e pílulas do corpo de aço, estavam sendo vendidas pela metade do preço original. Também, os estoques de pílulas da fúria e pílulas de reforço espiritual, que antes tinham se esgotado, do nada se reabasteceram e as vendas estavam infinitamente maiores do que antes. É impossível para um alquimista comum concorrer com esses caras. Zaltian murmurou, pois mesmo que ele soubesse outras formas de refino bem mais baratas do que as normais, as outras pessoas, que não tinham o mesmo conhecimento, seriam engolidas pelos preços dos salvadores e forçadas à falência. Não fazia nem um dia que Yeang começou a vender aquelas pílulas com preços melhores e, com certeza, os salvadores já tinham esmagado qualquer chance de negócio que ele tinha. Depois de ver aqueles preços, Zaltian observou que haviam mais algumas promoções no salão. Nenhuma delas era tão chamativa quanto a que destruiu as vendas de Yeang, mas elas proporcionavam um desconto considerável. A conclusão mais plausível que Zaltian pode chegar é a de que os salvadores estavam cobrindo os preços de todos os vendedores que viajaram para Turup. As armas eram as únicas coisas que não tinham etiquetas de promoção, pois a não ser que fossem armas produzidas em massa, as armas tinham características únicas e diferentes custos de fabricação e venda, dependendo dos materiais que foram usados para forjá-las. Eu acho que sei como criar uma concorrência para os salvadores, sem ter que me expor. Os olhos de Zaltian brilharam e ele murmurou, pois, depois de perceber aquilo, ele teve o vislumbre de uma ideia. Rapidamente, Zaltian escondeu as suas intenções e se dirigiu à saída do salão. Após passar pelo vendedor que lhe recepcionou, ele disse, este lugar é ainda mais incrível do que eu pensei. O vendedor fez uma expressão de gratidão, e respondeu, que bom que gostou. Até o dia do torneio dos melhores, haverão muitas promoções na loja. Eu conto com o seu retorno. Zaltian acenou com a cabeça e saiu do prédio, porém, o sentimento de ser observado não parou até que ele se afastasse alguns metros. Depois de sair do prédio dos salvadores, Zaltian andou pelas ruas de Turup, como se estivesse procurando por alguém. Após algum tempo de procura, Zaltian encontrou o abatido Yeiang, mas, mesmo que tenha encontrado um rosto familiar, parecia que Zaltian não tinha encontrado a pessoa a quem procurava. Yeiang. O que aconteceu? Zaltian perguntou enquanto se aproximava de Yeiang. Eu não vendi mais nenhuma pílula sequer. Todos estão indo para o prédio dos salvadores e rindo dos meus preços. Agora, eu não tenho como cobrir os preços deles. Cabisbaixo, Yeiang respondeu. Eu vi. Zaltian comentou, antes de explicar, eles estão vendendo as mesmas pílulas que você, por metade do preço original. Filhos da puta. Yeiang tinguou, antes de comentar, eu sabia que tinha alguém me observando. Assim que a última sentença do Yeiang caiu, Zaltian fez uma expressão curiosa e perguntou, espere aí. Você acha que está sendo observado? Yeiang fez uma expressão confusa e respondeu, agora eu não sinto mais isso, mas... No começo do dia, quando as minhas vendas estavam no auge, eu não parava de sentir algo estranho, como se alguém estivesse me observando. Como eu estava sendo procurado por várias pessoas, eu pensei que fosse algum cliente interessado nos meus produtos, mas agora eu tenho certeza que não se tratava disso. Zaltian ficou pensativo, e perguntou, quando foi que esse sentimento parou? Yeiang, quando as minhas vendas foram totalmente fodidas e eu não tinha mais nenhum cliente. Zaltian deu um sorriso irônico e comentou, parece que a senhorita Enia não estava exagerando. Os salvadores têm uma rede de observadores bem atentos. Eles estão vigiando e colhendo informações de cada vendedor que veio para Turup, a fim de eliminar qualquer chance de concorrência. Assim que a voz de Zaltian caiu, Yeiang fez uma expressão contrariada, e falou, isso é desleal. Eles estão monopolizando o comércio de pílulas e medicinas da região, usando preços absurdos que levarão qualquer um à falência. Zaltian, eles devem ter um fundo de garantia muito grande, pois eu aposto que eles também estão tendo prejuízos com esses preços. Yeiang permaneceu irritado e falou, realmente, eles devem estar tendo prejuízos, mas eu aposto que, assim que as concorrências acabarem e os concorrentes partirem, os preços deles voltarão ao normal e eles recuperarão todo o dinheiro perdido. Tudo se resume a quem tem a maior reserva de dinheiro. Zaltian concordou, e disse, você está certo. Eu tenho certeza que, a partir de amanhã, por causa dos preços promocionais dos salvadores, não haverá nenhuma procura pelas pílulas que eu te dei, afinal, quase todos aproveitarão essa oportunidade para criar um bom estoque dessas pílulas. Enquanto falava com Yeiang, Zaltian ficou olhando ao seu redor, procurando por alguma coisa. Ali. Ele está ali. Zaltian pensou, assim que viu Yeiang e o grupo de feridos, do clã da graça, próximo dali. Yeiang. Depois, me encontre em algum dos bares da região. Zaltian falou com Yeiang, antes de caminhar na direção do Yeiang. Yeiang não entendeu o porquê daquelas palavras, mas ele as acatou e permaneceu no mesmo lugar. Os jovens do clã da graça estavam muito debilitados. Yundu era o único sem ferimentos, mas ele tinha que ajudar os dois jovens mais feridos a se locomoverem. Zaltian começou caminhando na direção deles lentamente, mas, aos poucos, a velocidade dele aumentou, até que ele esboçasse algo parecido com uma simples corrida. Yeiang! Pare! Você vai, vendo que Zaltian estava correndo na direção deles, Yundu e os jovens do clã da graça gritaram para que ele parasse, pois ele estava correndo numa rota de colisão iminente. Zaltian, por sua vez, se fez bobo, olhou para trás, como se não estivesse vendo o que estava na sua frente e fingiu não escutar os gritos. Também, enquanto corria, Zaltian deu um rápido, mas preciso, toque no seu anel de armazenamento e retirou algumas coisas de dentro dele. Droga! Pare, ploft! Poof! 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 Yundu tentou alertar mais uma vez, mas antes que ele pudesse terminar de falar, ou desviar, Zaltian se chocou contra ele e os jovens que ele apoiava. Os três caíram no chão enquanto Zaltian este permaneceu de pé e pareceu estar surpreso com aquela trombada não intencional. Me desculpem. Eu não vi vocês. Zaltian se desculpou enquanto fazia uma cara de inocente. Antes que Yundu ou qualquer um dos jovens dissesse alguma coisa, Zaltian acelerou o passo e continuou correndo, como se estivesse com pressa de chegar a algum lugar. A alguns metros dali, Yang observou cada um dos movimentos de Zaltian e pôde ver o que exatamente aconteceu no momento daquela trombada. Por isso, ele fez uma expressão de curiosidade e murmurou, por que você fez isso? O que é que você está tramando? Enquanto Zaltian seguia o seu caminho e se afastava, Yundu se levantou, fechou a cara para Zaltian e ajudou os seus amigos a se levantar enquanto murmurava, babaca. Depois de se levantarem e se recomporem, Yundu e os outros seguiram os seus caminhos e retornaram para as suas casas. Ei! Você pode me servir a melhor bebida da casa. Enquanto isso, depois de correr por alguns segundos e sair das vistas de todos, Zaltian entrou em um bar e pediu uma bebida enquanto fazia uma expressão contente, como se tivesse acabado de ter sucesso em uma missão. Levou algum tempo até que Yundu encontrasse o bar onde Zaltian estava e o localizasse. Você está aí? O que diabos você estava planejando naquela hora? Yundu perguntou enquanto se sentava ao lado de Zaltian. Zaltian, por sua vez, levantou o copo, como se estivesse brindando, e disse enquanto sorria, eu acabei de aquecer a concorrência na cidade. Vamos ver como os salvadores lidarão com o que está por vir. Yung deu um sorriso de canto, mas não pôde deixar de questionar, mas você tinha que dar seis deles. Enquanto Zaltian e Yung aproveitavam uma boa bebida, Yundu e os outros finalmente voltaram para o complexo do clã da graça. Assim que viu os seus discípulos feridos, com dificuldades para andar, Namuk, que estava treinando outros jovens que tinham ficado no complexo, parou o treino e correu na direção deles. Yundu. O que aconteceu? Por que eles estão nesse estado? Namuk perguntou enquanto ajudava alguns dos feridos. Imediatamente, Yundu fez uma expressão chateada e respondeu, eles foram enganados pelo Tommy, da escola da espada lunar, e o enfrentaram. Namuk apertou os punhos e questionou os jovens, por que vocês fizeram isso? Vocês não escutaram quando eu disse que não estavam preparados para enfrentar os discípulos das escolas marciais. Envergonhados e frustrados, todos os jovens abaixaram as cabeças e se desculparão. Eu espero que tenham aprendido a lição. Namuk falou com os jovens, antes de olhar para o Yundu, e dizer, Yundu, me ajude a tratá-los. Imediatamente, Yundu concordou com o ancião Namuk e, devido ao calor, ele retirou a sua gândola. Espere aí. O que tem aqui? Enquanto colocava a gândola no chão, Yundu percebeu que haviam alguns objetos em dos seus bolsos. Rapidamente, Yundu abriu o bolso da gândola e retirou seis pequenas esferas de dentro dele. Yundu! O que você está fazendo? Eu te disse para me ajudar. Enquanto Yundu ficava paralisado, olhando para as esferas, Namuk estava impaciente e não pôde evitar de chamar a atenção dele. Mesmo depois daquelas palavras, Yundu continuou parado, sem fazer nenhum movimento. Isso só serviu para deixar o ancião Namuk ainda mais irritado. Yundu! O que você está fazendo aí? Você não vai ajudar os seus irmãos de clã? Namuk falou enquanto se dirigia a Yundu. Imediatamente, assim que pôde ver o que Yundu tinha nas mãos, o ancião Namuk ficou paralisado enquanto os olhos dele tremiam e ele não conseguia tirá-los daquelas seis esferas. Yundu! Como? Onde? Você conseguiu isso? Namuk perguntou com uma grande dificuldade. As mãos do Yundu tremeram enquanto ele respondia, com a mesma dificuldade, eu. Eu? Não? Sei. O fato era que, as esferas que Yundu tinha nas mãos, eram coisas que Namuk e todos o clã da graça nunca imaginaram que veriam nas suas vidas, pois somente aqueles que chegavam perto do topo do caminho marcial seriam capazes de obtê-las. Aquelas esferas eram seis legítimos núcleos profanos.